Fala galera da GoPro Hero Parts, Leandro quem fala, tudo bem com vocês? Então, eu estou nesse cenário aqui maravilhoso como vocês já viram para poder pegar aí as principais diferenças do Hyper Smooth, da superestabilização da GoPro Hero 8 Já dei uma corrida, já estou um pouco ofegante, eu já gravei para vocês então eu gostaria que vocês se inscrevessem aí no canal, tá bom? Desce o joinha e ativasse o sininho da notificação, beleza? Eu estou andando aqui na função turbinar, tá bom? 1080x60 e eu queria que vocês já comentassem aí embaixo como é que está a estabilização da GoPro e também como que ela está me pegando contra o sol, jóia? Então fica com o vídeo aí das principais, vou pôr os quatro vídeos um do lado do outro para você falar se essa estabilização realmente deu resultado ou não deu essa melhoria que a GoPro teve, beleza? Vamos lá! Fazendo uma pausa no vídeo para apresentar o nosso site caso ainda não conheça basta colocar no seu navegador www.gorealparts.com e acessar Todos os produtos estão em estoque para envio imediato Contamos com diversos itens para GoPro, pulseiras para smartwatch, acessórios para drones e estamos sempre trazendo novidades Temos também diversas categorias para facilitar a busca dos produtos Basta escolher a categoria desejada e ver os itens disponíveis para compra Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.